Certamente você já se questionou sobre o maior peixe existente no mundo. Hoje, além de descobrir a resposta para essa pergunta, você terá a oportunidade de conhecer algumas curiosidades sobre uma criatura magnífica que habita os mares tropicais e temperados do nosso planeta. Pronto para se maravilhar com esse ser vivo incrível! O maior peixe do mundo é o tubarão-baleia. Apesar do nome que sugere uma relação com as baleias, esse animal não é um mamífero. Ele pertence ao grupo dos peixes catilaginosos e vive em ambientes marinhos, especialmente nas águas tropicais e temperadas. Seu nome científico é Rincodontipus. O tubarão-baleia, também conhecido como pintadinho e cação-estrela, possui um corpo robusto repleto de manchas e listras, além de uma cabeça achatada e larga que o torna inconfundível. Essa criatura pode atingir até 20 metros de comprimento e pesar mais de 12 toneladas. O maior tubarão-baleia já registrado impressionava com incríveis 34 toneladas. Apesar de sua enormidade, o tubarão-baleia não é um grande predador dos oceanos. Sua alimentação baseia-se em organismos minúsculos, como pequenos crustáceos que compõem o plâncton. Além disso, eles também se alimentam de alguns peixes e moluscos, como as lulas. Para se alimentar, adotam uma estratégia bastante peculiar para uma criatura tão imensa, a sucção e a filtração. A boca do tubarão-baleia é impressionante, pois pode conter mais de 300 fileiras de dentes minúsculos e 20 almofadas de filtro que ele utiliza para filtrar sua alimentação. Ao contrário de muitos outros tubarões, a boca do tubarão-baleia está localizada na parte frontal da cabeça, e não na parte inferior. Foi relatado que um exemplar com 12,1 metros de comprimento possuía uma boca com um diâmetro de 1,55 metros. O tubarão-baleia é o maior animal não cetáceo do mundo. Evidências sugerem que apresenta dimorfismo sexual em relação ao tamanho, com os machos não alcançando o mesmo tamanho das fêmeas. Um estudo analisou o crescimento de espécimes ao longo de 10 anos e concluiu que os machos, em média, atingem de 8 a 9 metros de comprimento, embora isso não represente o tamanho máximo possível. O mesmo estudo previu que as fêmeas, com base em dados mais limitados, alcançariam em média cerca de 14,5 metros de comprimento. Estudos anteriores estimaram o crescimento e a longevidade dos tubarões-baleia em valores que variam de 14 a 21,9 metros de comprimento. Existem evidências limitadas, principalmente em relação aos machos, que indicam que a maturidade sexual ocorre em torno de 8 a 9 metros de comprimento, com as fêmeas possivelmente atingindo a maturidade em um tamanho similar ao maior. O comprimento máximo da espécie ainda é incerto devido à falta de documentação detalhada dos maiores indivíduos relatados. Alguns tubarões-baleia com aproximadamente 18 metros de comprimento já foram registrados. Medir com precisão os grandes tubarões-baleia é um desafio tanto em terra quanto na água. Ao serem medidos em terra, o comprimento total pode ser afetado pela posição da cauda, seja inclinada como seria em vida ou esticada ao máximo possível. Historicamente, técnicas como comparações com objetos de tamanho conhecido e codas com nós foram utilizadas para medições na água, mas podem apresentar imprecisões. Em 2011, a fotogrametria laser foi proposta como uma maneira de melhorar a precisão das medições realizadas na água. Crescimento e reprodução O crescimento, a longevidade e a reprodução do tubarão-baleia são fenômenos pouco compreendidos. No passado, havia incertezas sobre se as bandas de crescimento presentes nas vértebras eram formadas anualmente ou semestralmente, o que é crucial para determinar a idade, o crescimento e a longevidade desses tubarões. No entanto, um estudo realizado em 2020 comparou a proporção de isótopos de carbono, 14 encontrados nas bandas de crescimento das vértebras de tubarões-baleia com eventos de testes nucleares das décadas de 1950 a 60 descobriu que as bandas de crescimento são estabelecidas anualmente. Esse estudo estimou que uma fêmea de 10 metros de comprimento tinha 50 anos de idade, enquanto um macho de 9,9 metros tinha 35 anos. Outros estudos que analisaram as bandas de crescimento das vértebras e mediram os tubarões-baleia na natureza sugeriram que sua expectativa de vida varia entre cerca de 80 a 130 anos. Evidências sugerem que os machos crescem mais rapidamente que as fêmeas nos estágios iniciais de suas vidas, mas acabam atingindo um tamanho máximo menor. Os tubarões-baleia apresentam maturidade sexual tardia, e estudos indicaram que os machos atingem a maturidade por volta dos 25 anos. Embora não tenha sido observado o parto dos tubarões-baleia, o acasalamento foi testemunhado em duas ocasiões em Santa Helena. O acasalamento dessa espécie foi filmado pela primeira vez em 2019, na costa de Ningalo, quando um macho maior tentou, sem sucesso, acasalar com uma fêmea menor e imatura. A captura de uma fêmea grávida de cerca de 10,6 metros em julho de 1996 revelou que os tubarões-baleia são ovovivíparos, ou seja, os ovos se desenvolvem dentro do corpo da fêmea, e ela dá à luz filhotes vivos com cerca de 40 a 60 centímetros de comprimento. Acredita-se que os filhotes não nascem todos de uma vez, mas que a fêmea retém o esperma de um único acasalamento e produz uma sequência contínua de filhotes ao longo de um período prolongado. Em 7 de março de 2009, cientistas marinhos nas Filipinas descobriram o que acreditam ser o menor espécime vivo de tubarão-baleia. Esse jovem tubarão, com apenas 38 centímetros de comprimento, foi encontrado com a cauda amarrada a uma estaca em uma praia em Pilar, Sorsogo, nas Filipinas, e foi liberado na natureza. Com base nessa descoberta, alguns cientistas não consideram mais essa área apenas como um local de alimentação, mas também como um possível local de nascimento. Tanto jovens tubarões-baleia quanto fêmeas grávidas foram avistados nas águas de Santa Helena, no Oceano Atlântico Sul, onde é possível observar numerosos tubarões-baleia durante o verão. Relatórios do World Wide Fund for Nature, WWF, Filipinas também identificaram a presença de juvenis muito jovens de tubarões-baleia, na área de tição, o que sugere que essa região pode ser um importante berçário para essas criaturas magníficas. Dieta. Existem dois métodos principais pelos quais o tubarão-baleia se alimenta, filtração e alimentação ativa por sucção. Na filtração, o animal abre a boca e nada para frente, empurrando a água e a comida para dentro da boca, enquanto na alimentação por sucção, ele abre e fecha a boca, sugando volumes de água que são posteriormente expelidos pelas branquias. Em ambos os casos, as almofadas do filtro desempenham um papel crucial na separação dos alimentos da água. Essas almofadas, semelhantes a peneiras pretas, são consideradas rastros branquiais modificados e funcionam como um sistema eficiente de filtragem de fluxo cruzado, permitindo que a água passe quase paralelamente à superfície da almofada, enquanto as partículas de alimentos mais densas são retidas. Relação com humanos Apesar de seu tamanho impressionante, o tubarão-baleia não representa nenhum perigo para os seres humanos. Esses peixes são conhecidos por sua natureza dócil, e às vezes, até permitem que nadadores peguem uma carona, embora os cientistas e conservacionistas de tubarões desencorajem essa prática devido a possível perturbação causada aos tubarões. Especialmente os tubarões-baleia mais jovens são gentis e podem até brincar com mergulhadores. Muitos fotógrafos subaquáticos, como Fiona Yers, capturaram imagens desses tubarões nadando pacificamente próximo a humanos, sem representar nenhum perigo. Estado de conservação Atualmente, não há uma estimativa precisa da população global de tubarões-baleia. Essa espécie é considerada ameaçada pela União Internacional para a Conservação da Natureza, e o CN, devido aos impactos da pesca, captura incidental e colisões com navios, combinados com seu longo tempo de vida e maturação tardia. Em junho de 2018, o Departamento de Conservação da Nova Zelândia classificou o tubarão-baleia como o migrante, com o qualificador seguro no exterior, de acordo com o sistema de classificação de ameaças da Nova Zelândia. Além disso, a espécie está listada, juntamente com outras seis espécies de tubarões, no Memorando de Entendimento sobre a Conservação de Tubarões Migratórios da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres, CMS. E se você gostou do vídeo, deixe seu like e envie para seus amigos. Seu apoio é muito importante para nós. E se você gostou do vídeo, deixe seu like e envie para seus amigos.